Você vai pro inferno por ser gay. Hum, onde que diz isso na Bíblia? Bom, Deus disse pra reproduzir. Sabe, talvez ele estivesse dizendo isso pra pessoas tipo Adão e Eva, porque na época a população não era de 7.8 bilhões de pessoas. Além disso, com essa lógica, pessoas heterossexuais que não se casam e não tem filhos, também vão pro inferno. Ah, é, e também tem as pessoas inférteis. Ok, mas também tem versículos sobre a homossexualidade. A primeira vez que a palavra homossexualidade apareceu na Bíblia foi na versão padrão, revisada e publicada em 1946. Esse erro de tradução foi votado e estabelecido por um grupo de cristãos conservadores anti-homossexuais. Portanto, a palavra homossexualidade foi mal traduzida de duas palavras gregas antigas. Malaquia, que se traduz como efeminação, e arsenokoitai, que se traduz como perversão sexual. Portanto, nunca se tratava de ser gay. Era sobre homens que negligenciavam seus papéis de líderes de suas famílias e homens convertidos que dormiam com meninos. Além disso, por que a Bíblia não fala nada sobre mulheres dormindo com outras mulheres? Porque eu sou um cristão homofóbico e prefiro escolher certas coisas da Bíblia para disseminar o meu ódio.